Esta noite tenho frio, só não penso em ti Espero uma resposta, não posso ficar assim E os nossos sonhos esperam por nós Diz-me se os vamos cumprir Passo noites em branco, lembrando os momentos Sinto-me tão preso e agora O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama me disseste que sim Dizes que me amas, mas fizes de aqui O que tu queres de mim? E agora, o que tu queres de mim? Esta noite na minha cama me disseste que sim Dizes que me amas, mas fizes de aqui O que tu queres de mim? E agora... E o tempo acabou, para ti e para mim Já nem quero essa resposta, não há futuro para nós Estou cansado de desculpas, fazem parte do passado E lembro que... Passo noites em branco, lembrando os momentos Sinto-me tão preso e agora... O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama me disseste que sim Dizes que me amas, mas fizes de aqui O que tu queres de mim? E agora... O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama me disseste que sim Dizes que me amas, mas fizes de aqui O que tu queres de mim? E agora... E agora... O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama me disseste que sim Dizes que me amas, mas fizes de aqui O que tu queres de mim? E agora... Logo pela manhã... Logo pelo acordar... Saudades do meu pai, saudades me vai matar Logo pela manhã, logo pelo acordar Saudades do meu tempo, todo e do a chorar E vem a noite, espero pelo teu olhar Sinto a tua presença, fazes-me acreditar Ai, eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti Deixar-me o que é verdade, eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Deixar-me o que é verdade, eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Deixar-me o que é verdade Ai, eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Deixar-me o que é verdade Eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Deixar-me o que é verdade Eu gosto de ti Ai, eu gosto de ti Deixar-me o que é verdade Oh, 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 oh Ai, ai, ai Esta canção que eu fiz Estava a improvisar Não é para toda a gente Mas agradeço a quem vai gostar Muito obrigado, vindo a Portugal